Música Veja nesta edição, região norte registra grande número de mortes causadas por raios. Polícia Rodoviária Federal divulga resultado da operação Carnaval 2012. A alimentação escolar melhora a qualidade de vida de alunos e produtores rurais em Rondônia. Estudantes que não passaram no vestibular retornam às aulas nos cursinhos. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas. Boa postura é fundamental para evitar lesões. Governo renova acordo para utilizar satélite japonês no monitoramento da Amazônia. E exposição à margem do olhar em Belém revela as belezas singulares da Amazônia. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 23 de fevereiro, já está no ar. Música O norte é a região do país onde a incidência de raios é mais frequente. A morte por descarga elétrica é normal, principalmente nas áreas rurais. Conheça nesta reportagem os cuidados que devemos ter para evitar uma descarga elétrica. De acordo com o grupo de eletricidade atmosférica, a região norte apresentou o maior número de mortes no ano passado causadas por descargas elétricas, com 25% do total, seguida da região centro-oeste com 22%. A cada 50 mortes por raios no mundo, uma é no Brasil. O país campeão em incidência do fenômeno teve quase 1.500 vítimas fatais de raios nos últimos 12 anos. Mas o que é essa descarga elétrica? O raio é originado de uma descarga elétrica, ou seja, de uma célula de trovoadas, que vem o trovão e depois vem a luminosidade, que é propriamente o raio, que acontece devido ao aquecimento e à expansão rápida do ar, causa o trovão. E a luminosidade é um reflexo das altas temperaturas provocadas pela descarga elétrica. 80% dos raios acontecem de nuvem para nuvem e apenas 20% deles caem na terra. Mas estes são os mais perigosos. Em uma tempestade, ocorrem milhares de trovoadas. O raio procura sempre o caminho mais curto, como árvores altas e pessoas que se destaquem na superfície da terra. Está havendo uma maior frequência de raios nas áreas urbanas. As grandes capitais, existe a maior concentração de raios. A urbanização está aumentando e, com ela, a incidência de raios. O centro de uma área urbana, com seus altos edifícios, funciona como um para-raios. O aquecimento da temperatura aumenta a frequência das descargas elétricas. As descargas mais frequentes acontecem na transição do período quente ao período chuvoso e do período chuvoso ao período quente. Um raio chega a aquecer o ar até 30 mil graus. Somente no Brasil, cerca de 200 pessoas morrem todos os anos vítimas de descargas elétricas. Por isso, é necessário ter cuidado e ficar atento a algumas orientações. Qualquer objeto no campo, por exemplo, a gente sempre tem recebido ligações de pessoas que têm ocorrido falecimento pelo raios. Porque se estão capinando com um terçado, inchada ou próximo de um trator, eles também têm uma boa condição para raios. E também, mesmo dentro, numa praia isolada, sem uma mata-vija e perto, também a água pode ser, tanto a praia como a piscina grande que tiver, numa área descampada, é favorável a raios. Aqui, dentro do carro, também você está bem protegido. Dentro de sua casa, que tem uma casa construída toda com as ferragens todas, serve como para-raios. Casas são excelentes abrigos. Na hora das tempestades, o ideal é desligar todos os eletrodomésticos e eletrônicos das tomadas e, assim, evitar prejuízos financeiros. 19 pessoas morreram de forma violenta durante o carnaval deste ano no Pará. Nove homicídios aconteceram em Belém. A maioria dos autores dos assassinatos ainda não foi presa, mas a polícia instaurou inquéritos para apurar os casos. Os dados mostram que, em 2012, o número de mortes foi menor do que no ano passado, quando 30 pessoas morreram de forma violenta em Belém e nos municípios paraenses. Durante o carnaval deste ano, três pessoas morreram em acidentes nas estradas federais do Pará. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou, na manhã de hoje, os dados finais da Operação Carnaval 2012. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. A Operação Carnaval 2012 apresentou dados positivos. A atuação da Polícia Rodoviária Federal diminuiu consideravelmente o número de acidentes nas estradas. Este ano, 78 acidentes foram registrados contra 104 no ano passado. O número de feridos chegou a 60, 7 a menos que no ano passado. E foram registradas três mortes em 2012 contra oito registradas no ano passado. Isso tudo durante a Operação Carnaval 2012 da Polícia Rodoviária Federal, que começou na sexta-feira e encerrou ontem na quarta-feira de cinzas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A alimentação escolar é gerenciada hoje no Brasil pelos conselhos escolares voltados especialmente para este setor. Em Rondônia, a merenda escolar tem melhorado a qualidade de vida de alunos e produtores rurais. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, foi implantado em 1955 pela Lei nº 11.947 e garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Ao todo, o PNAE beneficia aproximadamente 46 milhões de estudantes da educação básica. 30% da alimentação escolar tem que vir da agricultura familiar. A partir do momento que as secretarias lançam o seu edital, a EMATER entra em contato com os agricultores, aqueles que têm uma produção, que têm uma demanda desses produtos para oferecer para a alimentação escolar. A partir daí, são convocados aqueles agricultores para serem elaboradas propostas para esses agricultores levarem até a escola. Para entrar para o cadastro de produtores rurais do PNAE, o agricultor deve concorrer a um edital. Tem que comprovar que ele realmente tira aquela produção da sua propriedade. Ele, vindo aqui, é realizado uma visita até a propriedade desse agricultor. Através dessa visita, ele terá que ter um documento na qual comprove que ele realmente é um agricultor, que é um documento chamado DAP, Declaração de Aptidão Fornecida ao Agricultor. Além dos alunos, os produtores rurais também são beneficiados pelo programa, que representa um aumento na renda familiar. A extensionista detalha o processo do pagamento. A questão do pagamento, quem faz é somente o pessoal da Secretaria da Educação. No caso, são as escolas que são responsáveis pelo pagamento. E esse pagamento é feito ao agricultor mensalmente. Os produtos que podem ser vendidos via PNAE são diversos. Porém, os produtores de Rondônia ainda deixam de cobrir algumas demandas. Mas existe uma demanda muito grande de frutas e também de verduras. Porque tem certas verduras que aqui não tem uma produção. São tipo a beterraba, a cenoura, né? São produtos que aqui na região não temos ainda nenhum agricultor para oferecer, né? Em 2011, foram investidos 930 milhões de reais na compra direta de produtos da agricultura familiar, como frutas, hortaliças e ovos. Os produtores que participam do programa vêm no PNAE, uma ótima forma de escoar a produção. Muito bom porque nos fortalece mensalmente, né? Não fica só aí tirando leite e essas coisinhas. Então é excelente para a gente. A cada 10 paraenses economicamente ativos, 8 começaram o ano de 2012 com dívidas. Segundo um levantamento da Federação do Comércio do Estado do Pará relativo a janeiro deste ano, 77,8% dos clientes com renda apresentaram algum tipo de dívida. Deste total, quase 40% estão com as faturas vencidas, grande parte delas atrasadas por mais de 54 dias. Neste início de ano, pelo menos 26% da renda dos paraenses está comprometida com parcelamentos. O endividamento no Pará aumentou cerca de 15 pontos percentuais em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. No início do ano, muitos alunos que não tiveram sucesso no vestibular retornam às salas dos cursinhos para retomar a rotina de estudos e tentar novamente a aprovação. Veja nesta reportagem quais as maiores dificuldades dos alunos e as dicas para um bom recomeço. Física e matemática, disciplinas que mais geram dificuldades para o alcance de bom desempenho dos estudantes que se preparam para tentar ingressar na universidade. A aluna de um cursinho pré-vestibular em Belém, que vai tentar uma vaga no curso de arquitetura na UFPA pela segunda vez, concorda com a afirmativa. Cálculo, matemática e física principalmente. São as que eu tenho mais dificuldades, nas teorias pegam muito mais fácil, geografia e história, por exemplo. Este professor de física sugere o que pode gerar esse problema comum entre os alunos. A principal causa do aluno ter essa dificuldade é devido à análise matemática. Então, às vezes o aluno fez o básico matemático fraco, consequentemente isso acaba influenciando na análise matemática na física. E também tem o lado da interpretação. Então, física trabalha com interpretação e com matemática. Então, por isso, acaba sendo uma disciplina que o aluno tem muita dificuldade. Acompanhando a máxima popular de que em toda regra, à exceção, as aptidões de conhecimento também revelam surpresas. Sempre foi o que eu mais gostei, tanto que foi a minha maior nota em todos os vestibulários que eu prestei. Foi matemática, então, em relação aos outros alunos, foi, entre aspas, uma vantagem. A primeira maior dificuldade sempre foi a produção de texto, sempre foi a redação, que foi a minha nota mais baixa e que foi o que me prejudicou dentro do processo seletivo em relação aos outros candidatos. Há dois anos, com a adoção do Enem como prova classificatória para o ingresso na maioria das universidades públicas no Pará, os alunos incluíram na sua rotina de estudo, além das disciplinas convencionais, as disciplinas de filosofia, sociologia e artes. A gente tem uma carga horária de artes, normal toda semana, além da filosofia, da sociologia, que eram disciplinas que há um tempo atrás não eram cobradas, mas hoje, devido ao Enem, são super importantes, têm um peso muito grande. Estratégias pedagógicas são adotadas com a intenção de minimizar as dificuldades dos alunos. A gente promove umas aulas de reforço, por exemplo, no dia de sábado à tarde, a gente tem aquela bateria de exercício, então o aluno vem para o colégio, vem para o cursinho no sábado e recebe um material, umas 30 questões, é quando o aluno ganha segurança, ele começa a entender melhor, a interpretar melhor as questões, então a gente faz isso. Além dessas aulas de sábado, de exercício, de resolução, a gente tem um plantão de dúvida, que é um horário, se ele tem aula pela manhã, ele volta à tarde, tem um plantão de dúvida, um horário de matemática, física e química, que ele pode, juntamente com o professor auxiliar ali, tirar dúvida dele. Hércio, que é calouro no curso de engenharia ambiental e continua sonhando em ser odontólogo, dá dicas de uma boa preparação. A primeira coisa é não enxergar nem a matemática nem a física como um monstro. Fazer os exercícios, os exercícios ajudam muito, é fundamental prestar atenção na aula e principalmente estudar em casa, é fundamental. Não adianta você chegar, se encher de aula aqui dentro, em qualquer lugar que seja, não adianta, você tem que estudar em casa, você tem que fazer exercício em casa, você tem que pegar modelo de questão e tem que lembrar de tudo o que foi visto. A Receita Federal vai liberar o programa de computador para o preenchimento da declaração do imposto de renda para pessoas físicas a partir das 8 horas desta sexta-feira, na página da Receita na internet. Para ter direito à restituição nos primeiros lotes, os declarantes devem preencher e enviar o formulário eletrônico logo no início do prazo. As pessoas com idade acima de 65 anos têm prioridade. A regra não vale se forem constatadas inconsistências ou pendências na declaração. O prazo para entrega do documento será de 1º de março a 30 de abril pela internet ou em disquetes nas agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Sempre que o fornecedor fechar, consolidar uma transação, sempre que o consumidor adquirir um produto ou serviço, é fundamental a exigência da nota fiscal. Sem a nota fiscal não tem como provar depois essa relação de consumo. E eu dou um exemplo. O paraense não tem a tradição de exigir a nota fiscal em posto de gasolina. E se o combustível que eu botei no meu carro está adulterado? E se está misturado com água? Vamos supor por algum acidente lá no... Como eu vou provar que eu adquiri aquele combustível naquele posto se eu não tenho a nota fiscal? Então o consumidor também tem que fazer a sua parte, também tem que tomar os seus cuidados. A cheia do Rio Acre já atinge mais de 65 mil pessoas segundo o levantamento do governo do Estado. Essa é a segunda pior enchente já registrada no Acre e a tendência é que o nível do rio continue subindo. A cidade mais castigada pelas chuvas é brasileira. O rio continua a subir em outras cidades, inclusive na capital Rio Branco. Nessas duas cidades há mais de 13 mil desabrigados. Em Assis, Brasil, Chapuri, Porto, Acre, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira já são mais de 3 mil e 600 pessoas alojadas em abrigos públicos. O volume de recursos aplicados para o financiamento de custeio, investimento e comercialização da safra 2011-2012 do Brasil aumentou 5,3% até janeiro em relação ao mesmo período. do ciclo anterior e totalizou mais de 65 bilhões de reais. Deste total, 56,9 bilhões de reais foram destinados à agricultura empresarial. O valor equivale a 53% dos mais de 107 bilhões de reais destinados ao setor na atual temporada. A má postura pode ser causa de vários tipos de lesões. Fazer caminhadas e cuidar da postura no trabalho, no lazer e em casa são atitudes que promovem a saúde e ajudam a combater as lesões. As doenças do trabalho escolhem aqueles que adotam posturas incorretas para passar a maior parte do expediente. Elas não exigem idade nem homens e mulheres, mas ficam de olho nos adeptos do computador, cadeira mal posicionada, nos trabalhadores que carregam pesos excessivos e principalmente naqueles que ficam horas realizando o mesmo movimento. Aqui a gente pode ver que a Ellen, ela se encontra no seu posto de trabalho e a gente pode ver que o primeiro erro que a gente deve corrigir é com relação às pernas e que a gente pode ver que ela está com as pernas dobradas e dessa forma impedindo a circulação sanguínea dos músculos, podendo causar até mesmo risco de varizes, risco de compressão na patela e risco de um problema nos membros inferiores. Ter uma boa postura é essencial para evitar doenças. A boa importância da postura é que através dela nós podemos evitar as lesões osteomusculares do trabalho. E a gente trabalhando em uma boa postura a gente consegue melhorar a circulação sanguínea do corpo, evitando compressões, evitando dores locais ou irradiadas. E assim o trabalhador pode ter um melhor rendimento, uma melhor produtividade, um melhor bem-estar e satisfação no seu trabalho. Se você trabalha a maior parte do tempo de pé e uma vez e outra carrega uma caixa, por exemplo, uma dica para que não tenha problemas de saúde no futuro. A melhor maneira de carregar uma caixa ao fazer um transporte seria o trabalhador, não flexionando a coluna, mas sim carregando este objeto em bloco, abaixando-se, dobrando-se os joelhos, pegando este objeto de uma forma mais próxima ao corpo e se levantando de forma vertical, sem curvar-se, para que desta forma não ocasione uma compressão nos discos da coluna. Um alerta para as mulheres é o excessivo uso de sapatos com saltos. O ideal é que as mulheres variem sempre o tipo de salto e, se possível, andem descalças algumas horas do dia. Para quem utiliza diariamente o teclado do computador, é necessário ter a prática do alongamento das mãos e pulsos, evitando assim doenças, como a lesão por esforço repetitivo. As empresas hoje em dia, elas devem se precaver, fazendo um estudo ergonômico dos seus postos de trabalho, para que, desta forma, ela possa investigar e buscar implantar a melhor solução em saúde e qualidade de vida nos seus postos de trabalho. Para que, desta forma, ela esteja respaldada em buscar soluções em que não venham a ocasionar lesões. Os planos de saúde não podem estabelecer limite máximo de gastos com internações em hospitais, nem prazo máximo de permanência do segurado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma do STJ entenderam, por unanimidade, que esse tipo de cláusula é abusiva. A decisão não vincula as demais instâncias da Justiça, mas abre precedente para situações semelhantes. Para o relator do STJ, ministro Raul Araújo, a saúde humana não pode ficar sujeita a limites, como acontece em um seguro de carro. O governo brasileiro vai renovar o acordo para utilizar o satélite japonês no monitoramento da Amazônia. A tecnologia ajuda a combater o desmatamento. Enxergar o desmatamento que acontece debaixo das nuvens. Um desafio que a fiscalização está conseguindo vencer com a ajuda das imagens do satélite japonês ALUS. Há três anos, a ferramenta vem sendo utilizada pelo IBAMA. Por conta das novas tecnologias, os infratores mudaram a forma de agir. Deixaram de explorar grandes áreas de uma só vez e passaram a desmatar áreas menores de 50 hectares. Além disso, anteciparam o corte da floresta para o início do ano, quando há mais nuvens no céu e é possível fugir do olhar dos satélites. Mas não do ALUS, que utiliza ondas de rádio e, ao contrário de outros satélites, não precisa de luz para detectar os desmatamentos. Por isso, o acordo para a utilização das imagens será renovado. Nós conseguimos, como a gente usa vulgarmente, furar a nuvem. Então, consegue-se obter imagens mesmo com uma cobertura de 100%. E também, com relação ao monitoramento através de satélites ópticos, nós estamos trabalhando com imagens de mais alta resolução. Então, nós estamos trabalhando com polígonos de 20 hectares, conseguindo detectar até menores do que isso, quando a gente percebe que é importante. Mas só tecnologia e fiscalização não são suficientes para conter o desmatamento, diz este engenheiro florestal. A conta para manter a floresta em pé é alta. A questão florestal é muito mais complicada. É, sobretudo, necessária uma política de assistencial, de assessoramento, de ajuda, para melhorar a autoestima dos que são atingidos e fazendo com que toda a sociedade ajude e colabore no pagamento da conta, da preservação. Termina no próximo domingo, dia 26, o horário brasileiro de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora em 10 estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste, além da Bahia e do Distrito Federal. O período de redução de energia teve início em 15 de outubro do ano passado. A estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico é a de que o horário de verão permita uma economia de até 100 milhões de reais para o país. A diminuição da demanda estimada de eletricidade é de 4,6%, o equivalente a 2.650 megawatts. Um dos fotógrafos mais premiados da Amazônia se revela de maneira diferente em nova exposição. Ele explora de maneira singular as belezas da região norte na Mostra à Margem do Olhar. Com mais de 30 anos na profissão de fotógrafo, João Ramed mergulha nas paisagens naturais, valorizando nosso rico cenário verde e, ao mesmo tempo, colorido. Fotos espontâneas, como desta índia surini alimentando um filhote de papagaio. Outras imagens cenograficamente produzidas, com a intenção de mostrar a sinergia entre o homem e o meio ambiente. Em meio às milhares de imagens durante sua carreira, algumas especiais. Uma legal foi a do Collor, do ex-presidente Collor. Na época ele era governador do Alagoas, e aquela briga dos Marajás e tal, estava esquecida, estava morrendo. E eu resolvi, através de uma ideia do Hélio Gaspar, que era diretor da Verde na época, ele chegou para mim e disse, vamos dar uma requentada nisso, consegue fazer uma foto doida do Collor? Eu falei, vai comigo mesmo. Aí eu propus para o Collor, onde a gente fazia uma foto, seis horas da manhã, na frente do Palácio Planalto. Quando ele topou, ele pegou, ele tirou as coisas do bolso e tal. Quando ele botou o bolso para fora, ele fez uma cara meio assim, de riso e tal. Aí eu falei sério, falei, governador, o negócio é sério. O senhor precisa estar com uma cara que mostra a situação do seu estado, a gente não está aqui brincando, né? Aí ele me dá um segundo. Quando ele falou já, ele veio e tirou a foto. Ganhei já três prêmios com essa foto. O fotógrafo já realizou várias exposições com fotos artísticas, publicitárias, jornalísticas, científicas, o que resultou em três prêmios. Abril de jornalismo, nos anos de 83, 2001 e 2006. Agora, na exposição, à margem do olhar, um espaço onde a emoção está em cada registro. João Ramide foi o primeiro fotógrafo paraense a ser contratado pela revista Veja, um profissional com larga escala de experiência no mundo todo. Já passou pelos Estados Unidos, França, Portugal, Europa, Egito, mas foi na Amazônia que ele descobriu sua grande paixão, a natureza exuberante e diversificada que encanta qualquer lente. Eu nasci em Belém, fui criado em Porto Alegre, me formei, estudei, tudo por lá, mas eu sempre vim, ou nas férias, ou vim tentar morar aqui, tentei, eu empregado no sul, eu tentava vir para cá de férias, tentava arrumar um emprego, mas o salário não dava. Porque, infelizmente, na Amazônia, o profissional não é remunerado da mesma forma que é remunerado no sul. Isso dificultava a minha volta. Até que um dia eu falei, vou largar tudo, vou montar uma agência e vou cobrir isso, especificamente a Amazônia. E é o que eu estou fazendo há 20 anos. Nesta foto, uma árvore resistindo à intolerância do homem ao meio ambiente. Aqui, uma índia surini na rede com o filho e, ao mesmo tempo, pintando com perfeição em tecido. Nesta outra, a beleza de nossa região salgada, a ponta do Atalaia em Salinas. Em ângulo diferente, Salinas com revoada de gaivotas. Reflexões e sentimentos que unem o homem e a máquina fotográfica, extraindo do imaginário aquilo que pode ser real e visível à margem do olhar. Cada foto dessa aí, ela foi feita numa viagem minha. Não foi uma pauta, não foi uma campanha publicitária. Fui eu, com a minha cabeça, vendo as coisas. Uma viagem sobre imaginário e visual. O Nazaré Notícias fica por aqui. e nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! E nos encontraremos amanhã, na próxima edição.